Barra Bonita, 141 anos, uma programação pra lá de especial e a cobertura total da TVS2. Não perca nenhum momento dessa festa histórica. Nossa equipe estará nas ruas, capturando toda a atmosfera festiva e contando histórias de quem faz parte da história. E junto com a gente, nossos parceiros. Barra adesivos, comunicação visual, faixas, painéis, frota e muito mais. Impressão que valoriza sua imagem. Vega urbanizadora, últimos lotes disponíveis. Facilidade na entrada e parcelas que cabem no seu bolso. Transportadora Risso, há 40 anos na estrada. Qualidade e comprometimento. Orgulho de Barra Bonita. NEC, parabéns Barra Bonita. Te ajudar a crescer e prosperar é a nossa maior motivação. E SEMAN, terraplanagem e pavimentação. Oi pessoal, 8 horas e 43 minutos desse domingão. Pois é, domingão dia 17 de março. Estamos aqui atrás do palco. Está começando agora o show de João Neto e Frederico. A gente vai lá para o frente do palco para acompanhar esse show dessa noite. dos 141 anos de Barra Bonita. Público chegando, vindo para cá para acompanhar o show. Choveu agora à tarde, um público menor que ontem. Dique-se de passagem, hein? Menor que ontem. Mas o público chegando aqui para acompanhar. João Neto e Frederico. Começando agora. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos E o que você não sabe nada sem morar Tá com cuidado O bicho vai ter Tá com cuidado Pra não sair com meus amigos Aplausos 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 Se nessa parte o plano é ele não ser Pra fazer carabelo, a bola será usando ninguém E não pensa que vou disputar com esse erro que inicial não me valeu Se você acha que eu não vou pra falar Diga que o meu direito é ficar dentro de casa Que outro, você não sabe nada Sem uma pegada, combinado Já vou sair com os seus amigos Vai rolar o movimento Isso é tudo pra ver Se der salva, o poder é seu 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 Já vou sair com os seus amigos Vai rolar o movimento Isso é tudo pra ver Se der salva, o poder é seu O poder é seu Já vou Já vou Vai rolar o movimento Nega que pega Você, você Se der salva, o poder é seu Pode ter salva o 1800 Se der salva, o poder é seu Como quevo É something dative Do lado é seu Beleza Não digamos Sou filho, mas o que mais vai ser parceiro? Se eu te pegar, você vai vencer Eu não seja mais um que você Se eu te pegar, você vai vencer Nem você vai vencer Traíba de cara! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! 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 Sou filho, mas o que mais vai ser parceiro? Eu não sei se você vai vencer Se eu te pegar, você vai vencer Ê, lê, 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 você jamais vai se esquecer Ê, lê, 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 se eu te pegasse o silêncio você jamais vai se esquecer Ê, lê, 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 seuسب, alencion! Soltamos assim, ó o primeiro vez da galera dela Ê, lê, lê, se eu te pegasse o silêncio Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você já mais daqueles que sei, a praça eu te peço, vai ver. Quem tá feliz aí, moçada? Boa noite! É 140 mil anos de barra do Rio. 140 mil anos. Eu sou muito feliz, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo convite. Quem tá afim de curtir muito aí hoje? Telezão de São Paulo sempre nos recebeu de maneira gostosa, é bom demais. Tem hora pra começar o show hoje, mas pra cada um, vocês que vão mandar, acabe o lado? Vocês que mandam, fechou? Vamos começar então com aquela nova, hoje uma das mais tocadas do Brasil, essa música que já tá fazendo história. Ofereço a você pro seu negro velho, pra sua negra velha. Esse é o sucesso de Majão Neto e Frederico e Eduardo Costa. E as garrafas dos barros da cidade, eu tô nervoso. Boa sorte pros amigos que não prestam, porque agora eu tô prestando. Vou postar uma foto nossa, meu filho de sede, vai ser uma indireta, direta, cruz os que não me deixaram em paz. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Quem fez, quem não fez, quem não fez, quem não fez. Quem fez, quem não fez. Agora me deu pra ser fora de pé, por mim e me me deixaram. Enquanto eu vou pro boteco, agora eu levo ela, a minha mega-fé Enquanto eu vou pro boteco, agora eu levo ela, a cheia mega-fé Enquanto eu vou pro boteco, agora eu vou pro boteco, agora eu levo ela, a cheia mega-fé Enquanto eu vou pro boteco, agora eu levo ela, a minha mega-fé Enquanto eu vou pro boteco, agora eu levo ela, a minha mega-fé Enquanto eu vou pro boteco, agora eu levo ela, a cheia mega-fé Enquanto eu vou pro boteco, agora eu levo ela, a cheia mega-fé Tem que ser bem alto senhor Meu coração E agora Agora é o meu É quem? É a minha E quando eu vou pro boteco Agora eu levo pela Quem? É a minha E quando eu vou pro boteco Agora eu levo pela Achei A minha velha Obrigado Que show do bola gente É emocionante ouvir vocês cantando isso aí Vamos continuar nessa energia gostosa Que todo mundo joga os braços lá em cima Vamos lá Todo mundo sem acessão Bracinho lá em cima Vamos bater na palma da mãe Cantar essa sequência aqui ó Bate na palma da mãe Bate na palma da mãe Tudo demais De tudo A cada grupo A cada parte Eu penso em você Será que vem sem mim É para você É para brincar na cara que eu Que não sei Me desviar, eu tô pensando por você também Pra atuar, eu tô com o livro, eu não Mas não encontrei, me desisti de você Se eu puder me controlar, ganhasse o coração Fica da minha unidade pra te ver a nossa Eu só preciso, eu tô com o meu, para o resto da conta Eu sou um chupão, eu sou um chupão 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 Se estou, não vai perder o caminho Se você quiser, eu sou feliz Se eu sou o pé Bora mais um abraço Com a minha relação Para a boca, para a boca Sucesso Não deu certo A gente demorou Foi mais que o encerro O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi ter perdido O que eu cheguei E você foi no céu E o que eu cheguei 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 É pela nação de outro dia Fui feliz E você foi no céu O que eu cheguei 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 Feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Parabonita, 141 anos Uma programação para a Ládia Especial E a cobertura total da TVS2 Não perca nenhum momento dessa festa histórica Nossa equipe estará nas ruas Capturando toda a atmosfera festiva E contando histórias de quem faz parte da história E junto com a gente, nossos parceiros Barra adesivos, comunicação visual, faixas, painéis, frota e muito mais Impressão que valoriza sua imagem Vega urbanizadora, últimos lotes disponíveis Facilidade na entrada e parcelas que cabem no seu bolso Transportadora Risso Há 40 anos na estrada Qualidade e comprometimento Orgulho de Barra Bonita NEC Parabéns Barra Bonita Te ajudar a crescer e prosperar É a nossa maior motivação E SEMAN Terraplanagem e pavimentação Música 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 Obrigado.